de um atropelamento. Um não, dois, tá? Enche a tela, por favor. Um ciclista, ele é atingido por um carro num cruzamento. Dois minutos depois, ele é atingido por um outro carro. Ó, primeiro esse atropelamento. Na frente de um restaurante, muitos clientes viram. E logo depois ele caído, gente. Ele é vítima de outro atropelamento. Este ciclista sobreviveu. Olha o momento, as pessoas estão ali. Vai vir um outro carro em disparada. As pessoas não conseguem fazer com que esse carro pare. E olha o momento aí, Deus do céu. Um novo atropelamento. As imagens são do início do mês de agosto. Eu já tinha contado essa história pra você aqui no Balanço. E nós fomos atrás desse ciclista. Porque quando eu disse que ele tava bem, muita gente não acreditou. Ele tá bem, graças a Deus. Reportagem completa. No ar, agora, 1h55. Nem quem presenciou a cena conseguiu acreditar. Foi, assim, surreal. Isso que eu vi. Foi surreal, cara. Ninguém nem queria olhar a imagem. Eu senti muito medo naquele dia. O relógio da câmera de segurança na calçada do restaurante mostra que são 6h42. Já está escuro. Um ciclista surge no cruzamento ao mesmo tempo que aparece uma caminhonete. O choque é inevitável. A caminhonete atinge a parte da frente da bicicleta. O ciclista cai. No canto inferior do vídeo, um homem de vermelho observa a distância. Ele percebe que um carro se aproxima e faz sinal para que o motorista reduza. outro homem de branco mais adiante repete o gesto. Mas o carro está em alta velocidade. E no atropelamento, o carro passa por cima do ciclista. O que se segue é o desespero de quem viu tudo. O motorista sai, põe as mãos na cabeça. O ciclista está embaixo do carro dele. Silvano é o primeiro homem a socorrer o ciclista. Eu saí correndo para ver, né? Cheguei lá, ele gemendo muito de dor, né? O senhor da caminhonete voltou, perguntou se a gente já tinha pedido socorro, né? Eu ia ir para o lado e já estava vindo o outro segundo carro. Então, eu só dei o tempo de eu pular para trás. O pessoal se afastou, quase que nós é pego pela pista seguinte, né? Ninguém nem queria olhar a imagem. Achou que ele tinha sido esmagado. Então, dali, eu ouvi alguém gritando. Falou assim, não, não passou em cima da cabeça dele, vamos tirar o carro. Os primeiros socorros foram prestados ali mesmo, pelo corpo de bombeiros. A cena, né? Foi bastante impactante. Mas quando a gente atendeu e a forma que ele estava tão responsivo e com tão poucas lesões devido à gravidade do acidente, é que a gente ficou surpreso. A notícia do acidente chegou na casa da família do ciclista. Eu estava fazendo janta. Aí ele saiu e demorou para voltar um pouco. Aí logo apareceu uma amiga nossa que disse que o carro tinha matado ele. Mas José Luiz Moraes, de 44 anos, sobreviveu aos dois atropelamentos. Um, dois minutos depois do outro. O José Luiz é pedreiro, mora em Pontes e Lacerda, cidade no interior de Mato Grosso com pouco mais e mais de 45 mil habitantes. Acostumado a usar a bicicleta como meio de transporte, nunca imaginou viver uma história assim. Nem eu mesmo acreditei, né? Que eu escapei daquele jeito ali que aconteceu, como quase pouca gente acreditou. ele voltava da casa de um amigo. Eu estava vindo para a minha casa. E aí eu fui atravessar a rua, eu não vi carro nenhum. Eu atravessava a avenida, só senti a pancada. E depois eu não lembro mais de nada. Por mais incrível que pareça, ele não teve nada grave. Não quebrou nada. É admirável de ver o que aconteceu com ele e ele saiu só com ralados hematomas. O filho do José Luiz, que mora em outra cidade, tomou um susto com a notícia. O maior de perder o pai da rede é triste, né? Ele estava falando que é triste perder o pai, mas não perdeu ainda, não. Ele também não quis registrar queixa dos motoristas que o atropelaram. Inclusive, o motorista do Gol veio aqui em casa, me deu uma força, me ajudou, me deu um dinheiro, arrumou minha bicicleta e sempre eu falo com ele se eu precisar. Ele falou que me ajuda o que eu precisar. Mesmo assim, a polícia vai investigar para saber se os motoristas estavam acima da velocidade permitida. Se caso os veículos estavam trafegando a mais de 50 km por hora, além do permitido na via, se trata de um caso de ação penal pública incondicionada. Depois de duas semanas do acidente, o pedreiro volta ao local onde foi atropelado. Algumas das pessoas que o ajudaram também. Nasceu de novo, na verdade. É desesperador o que a gente passou aqui, o que a gente viu, mas graças a Deus ele está bem. É o que importa agora, né? O José Luiz já sabe o que fazer quando estiver de novo circulando de bicicleta pelas ruas de Pontes e Lacerda. Na hora de atravessar eu vou parar primeiro e olhar, esperar, só tomar cuidado, né? Não acontecer de novo. Deus do céu, gente! esse aí pode ter dois dias de nascimento fácil ali, porque atropelado duas vezes ele está bem aí dando entrevista. Não, e que bom que a gente conseguiu mostrar para vocês que ele estava bem, né? Porque um montão de gente comentou comigo, ah, Julio, impossível que depois de dois atropelamentos seguidos, ele esteja 100% e está lá, graças a Deus, tocando a vida e prometeu tomar mais cuidado agora ao fazer essas travessias, tá?